Quando uma água viva pica você, todo mundo acha que o tentáculo dela vai queimar a sua pele, mas na verdade não é isso que acontece. Mas antes, não esquece do like, e se quer conseguir Robux, gemas e diamantes, acesse no meu perfil do YouTube. A água viva vai usar farpas bem pequenininhas na sua pele, e os tentáculos dela estão armados com milhares dessas farpas. E cada tentáculo da água viva está cheio de veneno. E mesmo que você apenas esfregue levemente na água viva, os ferrões irão se incorporar à sua pele e vai liberar a toxina. E essa picada pode causar uma dor aguda e coçar à medida que o veneno vai se espalhando.